Música 881 inscritos já? Eita! Aí sim! Tamo junto! Obrigado, mano! Obrigado! Obrigado! Grato! 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 Já já nós bate mil! Ele é epic! Aí libera a comunidade! Aí eu começo a fazer vlog! Qual é, Ben? Não aguenta não, meu filho! Aqui você não aguenta não! Você faz tatuagem? Eu sou tatuador! Aí, mano, já mete um... Você sabe o que é YouTube Shorts? De que botou? YouTube Shorts! Não! Não, imagina não! Não tô lembrado não! Não! Não tá lembrado não! Não, nunca nem vi! Sabe aquele canal que eu te passei lá, o Dicas do Gelli? Aí depois você vê ele falando sobre esses Shorts! Ah! É como se fosse tipo um TikTok, só que dentro do YouTube, tá ligado? Uma função nova! Ah! Aí qualquer dia, não sei, se tem tripé essas coisas, faz uns Shorts, pô! De tatuagem, pá! Aham! Top! Pô, faz um canal disso, mano! Aproveita que ninguém faz! Talvez dá alguma coisa, né? Uhum! Ué, quem morreu? Nossa! Frank é list demais, né? Oxe, não entendi esse Franco, não é? Mano, eu vou tomar... Eu tava pensando, hein? Olha, olha! Nossa, ainda bem que o Coisa matou ele! Vai, pega! Dove fala pro Buffalo pra colocar a imagem... Idiota, não é? Pra o quê? Entendi! Rai, quero rotação particular! É isso aí, Rai! Ah, ele vai me engolir! Nossa! Ih, que isso, que isso, que isso, que isso! Caramba, velho! Virou bagunça mesmo, virou bagunça mesmo! Não sei onde tá o mago, o Tanque é a primeira a correr! Falando maravilhoso! Será que eu tinha matado ele se eu tivesse explodido, Tropa? Ah, morri! Não imaginava que nenhum rense do maluco, não é? E aí, Matheus! Salve, meu querido! Tamo junto, Matheus! Seja bem-vindo aí, meu parceiro! É nóis, Tropa! Muito obrigado pelo likezão! Nossa! Acabamos de bater... De bater uma meta histórica! Meu canal nunca bateu sem like, Tropa! Muito obrigado, mano! Aê, sobe na vida! Só de se sem like eu já ganhei 100 mil reais! Muito obrigado, mano! Sim, em barras de ouro! Que valem muito mais do que dinheiro! Salve o Don Flamingo! Don Flamingo! Oh, meu querido! Não tô tão lente mesmo! Não consegue, né? Mas por causa de que meu flash... Ih, clipa, família! Clipa! Porque meu flash tá fazendo isso, mano! Meu flash tá bugado, Tropa! Tem condições não, hein? Ah, pelo amor de Deus! Como que você errou, hein? Tem condições não, mano! Bodeu o caçar no cara! Ele errou, hein? O flash de todo mundo ultrapassa a parede! Menos o meu! Passa a parede! Clipa, família! Clipa! Ó, corte se estiver por aí, mano! Já dá pra clipar dois flash dele, já, ó! Só no final da live vai ter umas dez plays de flash! Você só não dá strike nele, hein, Dolph! É só uma zoeirinha, pô! É só pra galera rir, mano! Não, é, é... Diz que... Tá bugado o servidor! Vambora! Vambora, tá calado! Deixa eu logo ativar essa... É o Dolph, galera! O canal dele tá na descrição, firmeza! Se eu tô? Não, né? Não, eu tei não! Deixa o Frankutar em alguém! Ó, o Djaul! Tá aqui nas costas, o Djaul! Ó! O Djaul nas costas! Tô ligado que o seu smart é bom! Aí, ó! O que você acha, Valinha, Obuflo? O que que você tem que nos dizer sobre a varinha no X-Borg? Ah, eu faço de... Só que eu faço de penúltimo item! Ah... Viu, tropa? Aí, ó! É, tipo, aí, ó! Você começou de uma chave! Eu começo de mortal, depois de uma chave! Depois eu faço de... Depois eu faço a de gelo, e depois eu faço a de fogo! Ou eu nem faço a de fogo, faço o corte de cura! Você joga de X-Borg normalmente ou nem? Eu jogo... Se eu tivesse de varinha aqui, você matava os dois! Nossa! Negra! Por isso que eu faço a de T3 no item, tá ligado? Eu sempre faço a de T3 no item! Eu vou morrer! O real tá aqui! Mas não, vai não, vai não, vai não! Nossa, ele é morrendo! Ou não, né? Vai não, vai não, vai não, vai não! Vai desceu! Agora morreu! Depois do imortal, né, irmão? É, imortal, machado sanguinário e varinha! É, isso aí! É! Ai, droga! Caiu! Beleza! O top caiu! Tataruga 10 segundos! Eu acho que ele não consegue fazer o top lá, não! Será que ele consegue, véi? O véi, ele leva a torre rapidão! Ele leva, aquele caranguejo é tenso, véi! Franco Johnson, eu prefiro Frank Johnson! Subi lá, tropa! Deixa eu limpar esse caranguejo, ele vai acabar fazendo... Vai levar a C2 aqui! Onde tá, ó, viu? Ah, bicho! Esse bicho ficou com uma cara feia, véi! Eu me digo! Aparecendo aquele... Acabou a hora do seu time, véi! Ah, perdeu a armadura aí! É! Caralho, quebraram a minha armadura muito rápida, mano! A hora do aparelho... Ah, meu próprio! O darut me sentar, eu prefiro me sentar! Se eu pôr bater esses bonecos também! Ele morreu aí, bufão. Não, ele tá tanque. Bateu 900 inscritos? Falta 100? Uh, aí sim. Falta 100? Caraca, mentira que a gente vai bater. Meu Deus, rapaz. Tropa, desculpa eu não tô olhando o chat porque eu tô focado aqui. Eu só consigo jogar assim, mano. Eu não consigo jogar olhando o chat, senão eu perco toda a rotação, mano. Agora eu tô ficando menos nervoso também e tal. Me desculpa aí, mas tá ligado. Eu não... Esse negócio de ser famoso... De... 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 A gente... É... Como é que fala? Mano, eu fico famoso, mano. É só você olhar pra eles assim e pensar, é tudo filho da puta. Pronto, já fica só bom. Ah, porque parou é... Jogar com... A gente só chega uns amigos, cês tá ligado, né? Obrigado, mano. Pelos novos inscritos aí. Seja muito bem-vindo ao canal. É nóis. Tem playlist aí no canal, véi. Playlist de dicas. Olha playlist de dicas aí. Tamo junto, meu parceiro. É nóis misturadex. Ah, mano. Aquele caranguejo não sai de lá, véi. Meu Deus do céu, mano. Dá pra matar esse de off, ó. Vai, que eu tô chegando aí. Ele flechou. Vai matar o baratos ali, que ele tá acabando quartos. Ah não, véi. Vou matar esse cara agora. Mia ele aí, que eu mato. Mia alguém. Vai, 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 pega, pega. e aí o que tá mais lento que eu e aí o cordialzinho corre e tacanata canal faz o de 12 e o cara sabe o que é isso morri não tem como ajudar não não acho que tem como sair quase sair tropa mais um tiquinho saia velho a armadura ativava e ó beijos vambora no meio like e ô master vambora só vambora mano tamo junto aí muito obrigado pelo likezão insano aí, é nóis viu? Tamo junto mano, muito obrigado mano, caraca, 113 likes, meu Deus, eu não aguento, não aguento. Ó o Buffalo, agora vem cá, vou te fazer uma pergunta. Pô, o lado bom de ser gay? O lado bom de ser gay, é ver as mulher pelada, eventualmente pegar no peitinho, porque elas pensam que eu sou gay. Não, cara, você lembra, você lembra, você lembra num tempo que você, teve uma época que você bateu mil pessoas te assistindo instantâneo? É, é legal, vai falar que não deu um perigozinho lá. Poxa, eu ficava doidão fi, quanto mais gente que eu falar merda, mais louco eu fico. Eu falei, cara, a adrenalina do buffo deve estar lá na zona de fora. Nossa, mano, imagina, você falar merda, mano, e as pessoas ficarem te olhando e vem aí, deixa a graça. Muito bom, gente. Ei, tropa. Vamos embora, tropa. Ó, já otei, quero nem saber. Ó. Ó. Bem belo, tudo bom. Mas vai engolir, moço. Ai, ai, ai. Saúde. Saúde do Vale é chata, né? Meu nome mesmo, mano. É. Do Vale. Do Vale. É, o chato mesmo é quando ele taca nós pro alto, né? É muito rápido. Ô, bom, se tem algum herói assim que você, que você não gosta de jogar contra? Ah, Benedetto, eu acho. Tá doido, é, velho? Se o cara é meio Benedetto, ele não deixa você clicar, não. É, mano. É, eu vou tankar muito, muita imunidade, muito dano. Eu não gosto de jogar contra o Zazk, velho. Nossa, eu acho o Zazk mó lixo. Você acha o Zazk mó fácil pra alterar? Ah, é bater no bicho dele. É, o problema é que a galera não bate. Eu até entendo o lado da galera não bater e tal. Mas não era aí que eu passo tanta dificuldade, não. Mano, velho, eu vou te falar, viu? É porque normalmente eu jogo de ADC, né? Tem isso. Aham. Aí de ADC eu mato o bicho do Zazk faz, tá ligado? Mas realmente, se eu tô em outra lane e a galera não bate no bicho dele, é bem frustrante. Aham. A gente peliuta, a galera sai correndo, tá ligado? E mano, é só matar o bicho dele, mano. História! Não! Retação!